Onde estamos? Fala Tevez, 36 mil, estamos bem, estamos bem graças a Deus. E o senhor é da área, está vendo? Da área, quer conta? É. Acho que não, né? O senhor não joga isso aí, não. Continuando nessa onda de sorte, eu estou com 48 mil fichas, sem muita skill, só na mesma coisa que eu uso no Craps. Gosto assim ou não? Vou contar só uma mão dele que ele me contou. Diz que no River o cara chegou, pode ter uns 3 mil mais ou menos, o cara aberta 100. Ele faz tudo 7 mil e 200, o cara paguei. Paguei, entendeu? Pagou e terminou. Eu vou contar uma pra vocês, tá? Bate 4, 4, 7 e 8. O cara atira 3 mil, o mestrinho paga 3 mil e a moça é uma loira muito boa por sinal, instacou. O que que ela mostra a parte de 8? Quadrada? Não, não! Ela furou noots, tá? Isso deu com? Só deu com. E o mestrinho, ele... O mestrinho, ele se me beliste. 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 O mestrinho tinha os dois. Bebe, vamos lá. Vamos lá.